Chegou essa grande novidade do Carnaval 2022, Body Maryling, especialmente pra você, sua diva, cremosa, gostosa, use mais recatadinha, use mais ousada, paqueradeira, tiradeira, ai que delícia, olha esse bumbum, enfia na raba também, vai querida, teta livre se quiser, mas também dá pra usar com o Cetiane, só vem, sua maravilhosa, vem, vem, gostosa, cremosa, esperamos por você. Obrigado.